Música Estamos de volta ao vivo, um abraço para Adriana Tavares que sempre acompanha o Rio Preto Notícias. A crise não poupou nem as crianças. As vendas e o preço dos presentes devem ser mais modestos nesse dia das crianças. Não é à toa que os presentes mais baratos são os primeiros a assumir das prateleiras. Não dá para deixar as crianças sem presente, mas as famílias estão tendo que procurar brinquedos mais em conta. A Federação do Comércio do Estado acredita em uma queda de 10% nas vendas em todo o país em relação ao ano passado. Com o dia das crianças chegando, muitos pais ficam em dúvida na hora de escolher o melhor presente. E nada melhor do que ouvir das crianças o que realmente elas desejam ganhar nessa data. Eu queria ganhar uma Barbie, para mim, mas para o mundo todo eu queria a água. Uma caixinha de brinquedo. Carrinho de corrida. O que você quer ganhar no dia das crianças? Uma Barbie. Um skate. Uma boneca nova. Um videogame. Não, e um skate, um pedaço de jogos e um computador só para mim. Os pedidos são muitos, mas quem fica com o trabalho são os pais na hora de escolher a melhor opção. Para a Bárbara Cecília, apesar dos preços altos, a data não pode passar em branco. Bom, os preços estão um pouco acima do esperado, mas como a gente tem que agradar as crianças, então a gente acaba comprando mesmo. Está tendo muita opção para escolher? Muita opção, muita coisa atrativa, as crianças acabam gostando bastante. Não dá para passar em branco, né? Não, jamais, de jeito nenhum, tem que dar. Já para a Francine, o que vale a satisfação das crianças? Segundo ela, mesmo com a crise, dá para fazer bonito no dia das crianças? Não, para mim está indiferente. Acho que a gente tem que satisfazer a vontade também das crianças. Lógico, a gente tem que ter um limite, uma noção, mas eu acho que não. Não pode passar em branco. Não, com certeza, nem que for um cavalinho, um negocinho, a gente tem que dar. Os pais que se cuidem, porque o dia das crianças está chegando e dá para ficar sem presente? Não! 72% do consumo de brinquedos no Brasil vem das famílias de classe C, D e E. E são exatamente as famílias que estão sofrendo mais com essa crise. São famílias que têm menos recursos sobrando, têm menos poupança, têm um orçamento mais apertado e acaba sobrando menos recursos para gastar com esses itens que não são de primeira necessidade. Mas vale inovar. Que tal passar o dia 12 vendo filme e oferecendo para a criançada momentos de lazer? Regados a pipoca, salgadinhos e tudo aquilo de guloseimas que geralmente é proibido pelos pais. Tenho certeza que as crianças vão adorar. E aí